E aí rapaziada, aqui é o Wes e hoje nós vamos falar sobre Negative Edge O que é Negative Edge? É quando você segura um botão e quando você solta, esse botão sai novamente Geralmente isso acontece em Street Fighter com golpes especiais Wes, como assim isso aí realmente existe? É, se isso existe eu vou mostrar aqui pra vocês agora É, como eu falei, geralmente isso acontece com golpes especiais Então eu vou segurar o soco forte, eu estou agora segurando o soco forte, beleza? É, vou tentar mostrar aqui pra vocês Eu estou segurando o soco forte E eu vou fazer o comando do Critical Art da Karim, que é duas meluas Então aqui ó, comando do Critical Art da Karim e duas meluas, correto? É, eu vou soltar o soco forte e vocês vão ver que vai sair o Critical Art da Karim Duas meluas, soltei e saiu o Critical Art da Karim Esse é o Negative Edge, vocês viram que não tem nenhum input de soco e mesmo assim saiu o Critical Art Eu vou mostrar aqui novamente Estou segurando o soco forte agora Vou fazer o comando do Critical Art, soltei e saiu o Critical Art da Karim Isso, pra outras pessoas é bom Então muita gente usa isso aí no jogo Como por exemplo, pra poder passar Fireball Se não me engano, eu acho que o Robinho, eu sei que ele já usou isso uma vez Mas não sei se ele realmente costuma utilizar isso aí Por exemplo, muita gente usa isso pra poder passar Fireball com o Critical Art Já conheci outros jogadores que também fazem isso Deixa eu tentar aqui Então eles acham, muita gente acha que pra ele, né É mais fácil você soltar um botão do que você pressionar esse botão novamente, né Isso não é feito apenas com o Critical Art Como eu falei, pode ser feito também com um golpe especial Por exemplo, segurando aqui o chute forte, né Eu posso fazer um chute médio e fazer o meu up atrás aqui Que vocês vão ver que vai sair o Mujim Kiako dela mesmo assim, né Eu tô segurando o chute forte, fiz o meu up atrás, soltei o chute forte E saiu o Mujim Kiako, né Então, é... Isso aqui acaba saindo também com outros golpes especiais Porém, a maioria das pessoas que eu conheço tem problemas com o Negative Edge Isso aí acaba atrapalhando muito o jogador Em alguns jogos, como por exemplo, Mortal Kombat 10 Você tem a opção de desativar o Negative Edge Então essa situação não acontece Mas enfim, fica aí o conhecimento dessa situação Use ao seu favor, se você achar que realmente pode ser útil Se não puder, tente encontrar alguns meios aí Pra não sofrer com, infelizmente, essa jogada aí Que acaba acontecendo, né A situação acaba acontecendo aí Não só em Street Fighter 5, mas também com outros jogos de luta Então é isso, pessoal Então é isso, o canal S.O.R.A. por amor ao Esports E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!